Abertura 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 Boa Valvite Boa Valvite Ae Valvite Ae Valvite Devagar Valvite Caiu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Essa vikolega é movida. Tirando a porra do foco da câmera. Vai, dá um joinha então, só pra finalizar. Ô surdo. Fala, Babi. Só dá um joinha aí, vai. Só dá um joinha. Ah!